Você já reparou que quando você voa de um continente para outro, o avião parece fazer uma rota inusitada? Por exemplo, se você voar de Nova York para Singapura, uma viagem que dura aproximadamente 18 horas e é a mais longa da aviação comercial, poderá notar que o avião faz uma rota que vai quase até o Polo Norte antes de descer até Singapura. Isso pode parecer estranho e até contraproducente, mas na verdade há uma razão muito lógica para isso. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre a estranha rota do voo mais longo do mundo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. A razão pela qual os aviões fazem essas rotas incomuns é porque, na verdade, são mais curtas em termos de distância e, portanto, mais eficientes em termos de combustível e tempo. Quando você olha para um mapa plano, como um mapa de Mercator, é fácil supor que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. No entanto, a Terra é um esferóide oblato, não uma superfície plana. Como resultado, a distância mais curta entre dois pontos em um globo não é uma linha reta, mas sim uma curva conhecida como curva geodésica. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de voos transoceânicos. Por exemplo, ao sobrevoar o Oceano Pacífico, que é o maior e mais profundo dos oceanos terrestres, os voos comerciais raramente voam diretamente sobre ele de leste a oeste ou vice-versa. Em vez disso, eles optam por uma rota curva para o norte ou para o sul. Isso ocorre porque é mais rápido e mais econômico voar seguindo a curvatura da Terra, o que reduz a distância total percorrida e, portanto, o consumo de combustível. Para entender melhor por que isso acontece, você pode fazer uma experiência simples em casa. Pegue um globo terrestre e identifique dois pontos distantes. Em seguida, estique um barbante ou fio entre esses pontos, mantendo rente a superfície do globo. Você notará que o barbante forma uma curva, não uma linha reta. Essa curva, chamada geodésica, é um exemplo de um grande círculo e representa a distância mais curta entre os dois pontos no globo. Outros fatores como correntes de vento, zonas de tráfego aéreo e condições meteorológicas também são considerados para planejar uma rota de voo eficiente e econômica. No entanto, o ponto de partida é frequentemente geodésico entre os dois pontos, que oferece a menor distância a ser percorrida. Além disso, as rotas de voo também levam em consideração outros fatores como correntes de vento, zonas de tráfego aéreo e condições meteorológicas. Por exemplo, voar a favor da corrente de jato vai economizar tempo e combustível, o que torna a viagem mais eficiente. Então, da próxima vez que você estiver em um voo de longa distância e se perguntar por que o voo está tomando uma rota que parece estranha, lembre-se de que há uma ciência de uma lógica muito bem fundamentadas por trás disso. Pode parecer estranho à primeira vista, mas essa abordagem da verdade economiza tempo e recursos, tornando a aviação mais sustentável e eficiente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, conte o que achou nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho